Boa noite. Boa noite. A gente está transmitindo via stream também, então, para várias outras pessoas aí, além dos senhores. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas, muito obrigado por terem vindo. Espero que vocês possam gostar. E esse momento é muito importante para nós. É um momento de recebê-los, apresentá-los, todo o evento, enfim. Vamos lá. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer toda a equipe envolvida nesse processo de lançamento da Zebra, enfim, toda a equipe que trabalhou aqui para hoje, para poder proporcionar um pouco do que nós vamos apresentar. Enfim, esse evento tem por objetivo apresentar o plano de lançamento público da marca Zebra. e também a segunda rodada de capital de investimentos. Em 2014, eu, o Rodrigo e o Kaká, resolvemos nos juntar para constituir uma empresa chamada 3TL. Essa empresa, ela teve por objetivo fomentar o mercado de varejo brasileiro, principalmente na área de soft goods, né? São bens de consumo. E nós iniciamos esse processo em três. Fizemos aí, de 2014 para cá, vários processos, vários testes, enfim. E nós chegamos hoje com mais de 120 pessoas envolvidas dentro desse processo. O que nós vamos fazer hoje é uma apresentação, vai durar mais ou menos aí uma hora. E aí, depois do final da apresentação, a gente vai abrir para os senhores, para perguntas, enfim, para a gente poder discutir um pouco sobre o que a gente vai apresentar. O Rodrigo Maginago é CEO da Zebra, e ele vai começar a apresentação, e aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, nessa noite. Pessoal, obrigado por ter vindo. O Rodrigo foi breve no objetivo do evento. Quero agradecer aos nossos convidados. Aos nossos investidores, àqueles que já investiram conosco na primeira rodada. Principalmente por nos permitir sermos fiduciários da confiança de vocês. Então, eu reitero, toda vez que nós nos encontramos, o agradecimento pela confiança. Vale a pena sempre repetir que o projeto da Zebra se trata de um desafio em colocar uma história nova no coração e na cabeça da população brasileira. Ele é muito mais do que roupa, ele é roupa, ele é muito mais do que uma solução financeira, e ele é uma solução financeira para a cesta de consumo da população, mas ele é muito sobre constituir, construir uma história que tenha, que seja real, sobre empreendedorismo, sobre organização, sobre aglutinação de forças, e que possa impactar as pessoas de forma quase 360 graus. Consumidores com produtos melhores, com preços alinhados com suas realidades, varejistas que precisam sempre de ofertas novas, e investidores, empresários que queiram entender melhor como a gente estrutura, como é o nosso pensamento, o nosso fundamento. Então, vale a pena sempre falar sobre isso. Alguns slides para vocês entenderem o que aconteceu de 2014 para cá, muitas pessoas já sabem, mas sempre vale a pena repetir. Nós, Cacá, Rodrigo e Rodrigo, os três, com a equipe, de 2014 a 2016, vamos validar o negócio. Vamos ter certeza que valeria colocar os stakes de risco na mesa. Então, decidimos quais eram os stakes de risco naquele momento, o que valeria a pena arriscar, e passamos durante dois anos validando o projeto. Houve, obviamente, um investimento pecuniário, de recurso financeiro, houve, principalmente, um investimento de tempo, tempo é caro, houve investimento de força filosófica e intelectual, houve investimento do Cacá em aportar tudo o que ele podia de conhecimento e conexões e influência, houve um investimento muito forte do Rodrigo Ramatiz para trazer o aspecto filosófico jurídico, da estruturação jurídica e tudo isso, e houve o meu aporte, do meu conhecimento, que eu vinha carregando há alguns anos, enfim, e foi aportado, coloquei tudo o que sabia e tudo o que podia dentro desse projeto. Nós fomos validar o nosso processo de fornecimento, que era um processo que era controlado por mim, ainda é controlado por mim. O nosso modelo de circulação financeira, porque nós temos um modelo um pouquinho à parte do modelo característico e tradicional das empresas brasileiras, e isso consumiu dois anos. Algumas pessoas que estão aqui participaram disso, de forma direta ou indireta. Naquele momento a gente fez uma venda muito boa para bons clientes, bons, eu digo, eu sempre converso isso com alguns amigos da NetJuze e da Dafit, que eles têm mais papel de fundadores do que simplesmente clientes, porque eles permitiram a gente fazer aquele período de testagem, então a quantidade de venda de vestuário foi muito boa, admirável, nós fomos realmente, dizem o termo rookies of the year, os novatos do momento, e aquilo nos trouxe de 100 mil usuários que nos deu capacidade de entender se nós estávamos no caminho certo, especialmente no modelo financeiro naquele momento e no modelo de produção. Entramos em 2017 com a certeza de que esses testes nos davam algumas certezas, então decidimos a estruturação da Zebra do Brasil, da qual, empresa da qual, alguns aqui já são investidores e futuros acionistas quando da conversão dos títulos. Captamos a primeira rodada a 1,7 milhão de reais ao longo de, quem sabe, sete meses, oito meses, eu não tenho certeza sobre isso, o Rodrigo pode responder melhor. trouxemos mais de 100 investidores que combinava muito com o que queríamos, desde o começo nós queríamos trazer pessoas para o negócio, decidimos desde o início que era o negócio sobre pessoas, lembro muito bem no nosso roadshow nos fundos de investimento e nós conversávamos muito e a gente queria um grande comprador de uma fatia da empresa ou construir nossos próprios parceiros, investidores, trazer pessoas estratégicas, nós temos vários dentro dos 104, vários são investidores estratégicos e num certo momento podem aportar de forma, às vezes até definitiva, para o projeto. então a gente sempre torceu para conseguir fazer isso que a gente conseguiu fazer, a gente queria construir nosso próprio clube de negócio para investir na Criativa. Pois bem, com esse recurso nós trabalhamos durante mais ou menos 14 meses, 15 meses e fizemos várias coisas de aspecto jurídico, estrutural, burocrático e também de mercado. Então fizemos a estruturação jurídica da ZB que foi toda a conversão dela para a Sociedade Anônima, a emissão dos títulos, a validação dela como operadora do Syscomex, para ela que era uma empresa que obtinha recurso de debêntures, então a Receita queria entender melhor esse processo para poder dar liberação para a importação, enfim. Montamos o Rafael com bastante capricho, montou o centro de distribuição e negociamos com o governo de Santa Catarina algumas benesses, algumas vantagens para que a gente fizesse a operação por lá. Construímos um modelo contábil financeiro que ele é muito particular para nós, a concentração do financeiro contábil fiscal numa mesma operação, afastada do centro de poder do sócio e dentro do centro de poder de gestão, isso para nós representa muita coisa, porque representa a transparência de gestão, o caminho ao compliance do século XXI. e principalmente o que mais importa, porque nós estamos aqui tentando provar uma premissa que é uma marca nova de mercado para capturar mind market share, fizemos a inserção de produtos e aqui começa uma fase interessante, porque nós estávamos decididos a fazer, alguns investidores já sabem disso, que em novembro do ano passado eu pedi para que alguns voltassem para conversar conosco, nós estávamos prontos para fazer o Rally Lounge, que é o lançamento público decisivo e definitivo da marca, para entrar no growth stage, esse estágio de crescimento, e eu tomei uma decisão, minha, porque tenho um mandato para isso, que eu postergaria um pouco mais, porque eu não estava certo de que a camada certa da sociedade estava aderindo à marca, nós não tínhamos certeza ainda, então o que eu fiz pedi licença à equipe comercial e autorização para que eu liderasse o processo comercial, não era exatamente isso que se esperava de mim, esperava que eu suportasse eles, a insegurança me gerou e me fez liderar o processo comercial eu mesmo e fui negociar junto com o Peter, de São Paulo, que está há cinco anos já, nosso executivo, e aí entramos em diversos canais de varejo com características diferentes, alguns trabalhando com classe B+, quase chegando perto da A, outros trabalhando com B médio, B menos, C, C menos, e aí eu percorri o Brasil inteiro, tive esse privilégio, alguns diretores de varejo de grande porte que eu não tive oportunidade mais de voltar para agradecer, mas que foram preponderantes para que eu pudesse fazer essa prototipagem de mercado e que em tese não precisava mais porque nós tínhamos feito na Netshules, mas algo me dizia que ainda era necessário, então fizemos em vários canais de novo e nesses estados todos, lembro de uma passagem que me preocupou muito, porque nós fizemos um evento na Praça República em Cuiabá e tinha pipoqueiro, tinha uma série de coisas e eu coloquei o cacá para falar com o povo na Praça da República e quando eu vi ele estava com pipoca e bacon quase no cabelo e eu falei para ele depois no hotel, eu falei, pô, cacá, desculpa aí, mas o público varia, e ele falou, não, a gente está nesse projeto para servir o público e se esse é o público é esse que é o nosso chefe. Então a gente viajou o Brasil inteiro fazendo esses cacá sempre comigo, a gente lançando a marca junto nos pontos de venda e indo para a rádio, para a televisão, para tudo. E aí o que ocorre que nós estávamos certos de que poderíamos estar errados. Realmente a aderência da marca Zebra ocorreu numa classe acima da que imaginávamos. No momento que eu joguei essa dúvida na gestão, eu defendi que provavelmente se eu erro que eu imaginava que estivesse ocorrendo ocorresse mesmo, nós teríamos uma melhora de percepção de preço, o chamado price point, teríamos uma melhora de rentabilidade bruta e uma melhora de percepção, de valuation da marca em relação à população brasileira. e para o nosso bem, para o bem de todo mundo, para o bem de todos nós que somos sócios, a marca teve aderência num público um pouco mais alto. então começamos a ter essa percepção em junho de 2017, a rodada ainda estava acontecendo, em setembro, logo depois de Jesus Pais, nós tivemos a primeira confirmação forte de que era a classe média estruturada brasileira que estava adquirindo a marca e gostando da marca, a marca passava já não ter mais resultado bom nos varejos populares, e chegamos na campanha de Natal com sucesso enorme, liderando as marcas em gôndolas físicas que não tinha até hoje a presença de marcas nacionais. Então eu vou dormir em dezembro de 2017 satisfeito, seguro e feliz por ter tomado a decisão de ter esperado um pouco mais. Nesse ínterim, é claro, nós vínhamos fazendo as melhorias processuais, principalmente colocando em prática um projeto da 3TL que chama-se Parabon, que financia o capital de trabalho de empresas latino-americanas com capital americano, com juros americano. Então isso impactava muito, começou a impactar demais o fluxo de caixa da ZB Sports, que era previsto que era previsto de uma forma muito tradicional, usando agentes financeiros brasileiros, enfim, a gente entrou com essa solução já no início da empresa e ela passou a ter um poder de compra maior, tendo um custo financeiro menor para construir o capital de trabalho. Então a gente trabalhou bastante nisso, foi bem com a Renata nos Estados Unidos, enfim, a gente conseguiu trabalhar esse modelo, prototipamos o Parable em três operações e ele está caminhando muito bem para ser uma operação de compra de recebíveis na América Latina para o capital americano. Pois bem, também eu trabalhei de forma muito intensa com o gerente da Ásia, Tushar, o nome é Tushar, fazendo melhorias no processo de produção e controle nosso em Bangladesh, principalmente porque também nós adotamos algumas questões de controle de produção e de modelo de fluxo operacional neste setor de vestuário que não é normal para as empresas da América Latina. As empresas da América Latina têm um fluxo hierárquico e operacional um pouco mais pesado, são mais caras que nós. Então, continuei melhorando alguns modelos que nós temos que é bem inovador para a América Latina. As coisas andavam de forma tranquila e já com um teste de mercado muito bem feito. e já com um problema pessoal. Obrigado. Obrigado. de... Oi pessoal, tudo bem? Obrigado. Obrigado. 5 mil apresentações que ele fez na vida, em 4.900 ocorreu isso. Então a gente pode aproveitar esse tempinho para falar de uma outra coisa que é tão interessante quanto. Pessoal da técnica, uma pergunta. Está transmitindo pelo YouTube? Transmitindo, tá bom. Contar um pouquinho para vocês essa experiência que a gente teve do Natal de 2017, né? Dia dos Pais e Natal. Então, nós sabemos sim que nós estamos trabalhando para uma solução de consumo. Para que a família brasileira, de classe média, tenha mais uma opção para incluir na lista de coisas que ela costuma comprar durante a vida. Então, existem famílias que até hoje só compram um carro Volkswagen. Existem famílias que trocam entre Volkswagen e Fiat. Tem pessoas que compram só Fiat porque a manutenção é mais barata. Isso são eleições que a gente faz ao longo da vida para compor a nossa cesta de consumo, né? Então, tem pessoas que gostam da marca de perfume, confiam muito no desodorante X, na pasta de dente. A gente sabe que a gente acaba indo para o mercado sempre voltando para a mesma pasta de dente. E a premissa da zebra, obviamente, era que faltava, faltam ainda, e eu vi algumas consultorias mundiais corroborando essa teoria, que faltava uma marca na perspectiva econômica que fosse somar ao básico de consumo brasileiro. Então, quando nós começamos a perceber, em agosto de 2017, que foi o dia dos pais, até dezembro, primeiramente, que ela começou a não ter efeito e aderência que se esperava nas camadas de renda mais baixa. E logo depois, que os varejistas clássicos de São Paulo, que vendem marcas como, marcas americanas, como Nike, Under Armour, marcas japonesas, como Mizuno, Asics e marcas europeias, como Puma e Adidas. Esse é o composto de uma loja esportiva. Então, é óbvio que, no primeiro momento, a gente achava que a aderência seria maior, esperava essa aderência maior nas lojas mais populares e não tão forte nas lojas que nós íamos competir com marcas do porte, dessas que eu acabei de mencionar. Quando as coisas ocorrem ao contrário, eu lembro muito bem de eu chamando o Cacá e falei, Cacá, vem cá que a gente tem que ajustar isso, porque o público está se refinando e nós estamos vendendo mais do que as marcas europeias e americanas no ponto de venda no Natal. A primeira reação do Cacá, obviamente, foi para mim, é ótimo, porque eu adapto, eu me adapto muito bem com esta camada cultural e econômica do país. Mas vendo, para nós, vendo no ponto de venda no Natal, eu me lembro muito bem de eu escondido atrás com o Guto, comigo, num shopping em Cobaté e depois em Campinas. Eu vinha do Rio, tinha visitado umas 15 lojas no Rio, em todos os shoppings, Barra Sul, enfim, todos aqueles shoppings, todos os shoppings. Então a gente vinha vendo ela performando demais do lado das marcas internacionais. Já em 20 lojas, na Barra da Tijuca, na Zona Sul, na Norte, não conheço bem, no Rio de Janeiro, enfim. E vinha descendo, Taubaté, depois Campinas, São Paulo, e Brasília era a marca que mais vendia, e o venda per capita de Brasília é a maior da rede esportiva. Então para nós foi uma surpresa muito legal, e eu lembro que eu realmente me emocionei quando me escondi na loja em Taubaté e vi uma família de classe média brasileira, aquela que traciona esse país, realmente escolhendo, colocando, e a venda não parava, e eu fiquei impressionado com aquilo, realmente eu voltei para casa dizendo que passava certo. Tem que agora ajustar, identificar a persona e seguir adiante. Bom, então, a gente termina 2017, eu volto para casa em dezembro, vou dormir e falo para os dois sócios, agora sim, agora a gente vai lançar a marca publicamente e vai contar para o brasileiro que nós estamos no pedaço. Porque grande parte, 99% da população brasileira e da comunidade de negócios, não sabem da nossa existência ainda, por razão de nós estarmos prototipando todo esse tempo. Agora não. Agora a gente, com o envolvimento de tanta gente que nos ajudou, e eu acho que essa é a grande característica dessa jornada, está sendo pessoas querendo nos ajudar o tempo todo, pessoas querendo fazer parte, pessoas querendo caminhar junto. Até a hora de expandir, estava no slide. Bom, o mercado para a gente revisar, ele é um mercado que a gente já tem isso em outros materiais, mas para quem está aqui a primeira vez, é o quinto mercado mundial. A venda em 2016 foi de 136 bilhões de reais, 3.6 bilhões de peças. Se vocês querem descobrir o tique médio do que se vende brasileiro, é só dividir realmente, a conta é essa, só divide e dá o tique médio. E nós somos o quinto mercado mundial e uma tendência de crescer quase mais um mercado até 2025 por consultorias como o McKinsey e outras que vêm analisando o mercado brasileiro. Então, muito das minhas crenças em termos estratégicos vem de consultorias, vem de análise de mercado. A oportunidade brasileira é muito simples na visão nossa, de novo, na visão econômica. Um mercado muito pulverizado. Poucos mercados como o nosso, que são 200 milhões de pessoas, que tem estrutura financeira, bancária, de cobrança, de trânsito de mercadoria, tem essa oportunidade. A maioria dos mercados tem players consolidados com lideranças e com fatias muito grandes. A Zara tem quase 30% do mercado europeu. A Nike tem 75% das vendas do mercado esportivo dos Estados Unidos, que ainda estão em lojas físicas. Estive lá agora com o maior varejista do país e fiquei impressionado com os números. E o Brasil continua pulverizado em mais. Para você chegar a 24%, tem que juntar 10 players. Desses 10 players, tem que colocar na conta 5 varejistas, que são Renner, C&A, Riachuelo, Marisa e alguém que eu estou esquecendo. Depois vem 35 marcas para somar 13%, que tem entre 0,1% e 0,9% do mercado, que basicamente são de 135 milhões até 1 bilhão de reais em faturamento anual. E depois vem a pulverização. No fact-it, vocês vão ver que a gente pensa em combater as marcas relevantes mundiais no quarto ou quinto ano. A gente se deu de frente, ou melhor, nós fomos um susto para ele já na largada. Vamos ver como é que a coisa vai, né? Esse é um processo que tem que ser mantido. E aí a gente chega em 2018, que eu volto de Natal, do Natal, de São Paulo-Rio, que foi o eixo de teste. Aí foi gratificando demais o maior teste, que foi o classe média, foi São Paulo-Rio, Rio-mercado complexo, de um consumidor que tem características culturais muito próprias, exigências ideias muito próprias, e São Paulo é o maior mercado do mundo. Desculpa. O maior mercado do mundo para nós, né? O maior mercado da América Latina. Muito concorrido, todo mundo quer São Paulo. Então a gente vinha de um teste feliz no eixo Rio-São Paulo. E aí decidimos, então volto para cá e falamos, Rodrigo, pode organizar uma segunda rodada e vamos embora, que a gente vai lançar essa marca publicamente, e vamos contar para o Brasil que somos os new kids on the block, né? Os jovens que se mudaram para a rua de baixo. Esse para nós é o momento mais vibrante, porque eu não sei se alguém construiu casa já, mas você faz fundação, faz fundação, faz fundação, e acha que vai acabar o dinheiro e não vem parede, né? Então de repente quando seca a fundação, você tira o amadeiramento das vigas baldrame e começa a subir parede, você fala, gente, acho que vai ter casa, né? Então a gente está nesse baldrame o tempo todo, até porque é uma fundação com pilares grandes, tem que suportar muito peso. Esse plano não é um plano para ser uma marca irrelevante, é um plano para uma marca pegar a liderança de mercado, do mercado grande. E o nosso objetivo para 2018 é conquistar exatamente a liderança, se não em volume, mas conceitual, do mercado da cidade de São Paulo e um raio de 50 quilômetros, 70 quilômetros, que faz Campinas até a Baixada Santista. A operação é prevista para agosto ou comecinho de setembro, vai depender muito do calendário cultural do país logo depois da Copa. Nós temos uma eleição também, então o pessoal da FSB, o Cacá, o Fernando, estão pensando muito bem na data de lançamento, porque é uma data só que coincide com o lançamento, e depois vai em vários eventos até o final do ano natal. Mas logo após a Copa do Mundo, são quatro, cinco meses de trabalho intenso, que a gente já está nisso o tempo todo. Desde que a gente decidiu que era a hora de lançar, em janeiro a gente começou a trabalhar para a segunda rodada e para o lançamento. E aí fomos agotinando mais gente, profissionais que vocês vão conhecer hoje, já conheceram no pitch da segunda rodada, que estão aqui, Mascarenhas, Marcelo, e aí a Flávia de São Paulo, Fernando de São Paulo, vai ter mais alguém que eu esqueci, eu já lembro de todo mundo. Está aqui o Alexandre, que faz parte da equipe do... Onde que eu vi o Alexandre agora? Que faz parte da equipe do Marcelo, mas ele vai introduzir melhor, e preparando então para lançar a marca publicamente e contar o Brasil. Olha, aqui somos nós, somos esses, e somos para você, para uma pessoa específica. O Mercado de São Paulo é esse, ele é um fenômeno mundial. São Paulo é um fenômeno mundial em todos os aspectos, para mim eu acho, mas é, em números, né? São 23 milhões de pessoas nesse raio, 5 milhões de pessoas identificadas como Persona Zebra, que tem refinamento de alinhamento cultural com a proposta da marca. O objetivo é chegar a 200 pontos de venda, começamos o lançamento com perto de 70, e vamos buscar 200 pontos de venda nesses 100 quilômetros. Testamos com uns 18, 20, e mais 20 no Rio, fora Rio Grande do Sul, Cuiabá, enfim, que foram testes de outras redes. O processo vai ser composto por osques da marca, obviamente que operados pelo varejista, não por nós. Lojas, as lojas deles, todas identificadas com a Zebra, com Store in Store, ou com mobiliário da Zebra dentro das lojas. Alguma opção de aeroporto, que está sendo planejada por uma pessoa que vocês vão conhecer hoje, Mascarenhas, que mais é para falar com os públicos que transitam no Cerro do Porto, que durante um período. Então vamos lá, a gente vai estar em mais de 25 shopping centers em São Paulo. O grupo de pessoas que está envolvido na operação, que vai ser intensa em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o Natal. Inclusive, já com uma possível campanha do Dia dos Pais, que um varejista está pedindo que, quem sabe, possa ocorrer. São de 800 pessoas. Um outlet foi feito em São Paulo para fazer regulagem de pressão de volume e algumas outras funções. Ele já está funcionando. Foi um trabalho que o Guto fez com o Rafael, com a Paula e com o pessoal de São Paulo. E já está funcionando em protótipo, já está indo bem, já está faturando, enfim. E o objetivo, obviamente, vai ser da cor. Aqui tem algumas amostragens de como pode ser, possivelmente, a oferta da Zebra nos pontos de venda. Então, umas amostragens só para vocês entenderem como é que pode vir a ser isso. Então, muita embalagem, muita cor, porque os testes de protótipo de mercado foram feitos de forma nua. A marca não se defendeu nem com embalagem, nem com comunicação, com nada. Ela foi sozinha e nós deixamos ela de frente, consumidor, ela e o consumidor. Para ver como ela se virava. Ela se virou bem. Então, agora nós vamos dar suporte para ela, para ela se comunicar melhor com esse consumidor, com embalagem, com tags, com stands, com totens, com uma série de outras comunicações, com jornalismo, com esportes, com propaganda, enfim. Então, a gente vai contar a história, a partir de agora, que não é contada por mim, é contada pelo Cacá, que maravilhosamente, quatro anos atrás, topou essa jornada. Obrigado, Rodrigo. Bom, boa noite. A gente vai estar falando com alguns de vocês antes ali fora. Vou tentar ser bem breve, bem breve mesmo. Essa é uma área, hoje, uma reunião muito mais técnica, mas também mostrando tudo o que a gente fez em 2017 na parte de relações públicas, de comunicação, tudo o que a gente fez em 2016, 2015, prototipando e as ideias que a gente vem para frente. Então, eu como um pouco responsável da área, mas sempre muito em contato com toda a empresa, a gente também foi fazendo os pequenos testes de aparição de marca, de aceitação de público, de divulgação em digital, de divulgação massiva em televisão. Mas se vocês, e quem acompanha, a gente está falando de uma esporte, o Hérice, a gente acompanhar esporte, você pode até ser fanático em algum esporte, mas a gente costuma usar o jargão na imprensa do esquenta. Se você não põe o comercial na novela e no Jornal Nacional, se você não põe a chamada e a matéria do jogo que o cara se machucou, se superou, e ele está pronto para jogar no domingo, e você não fala do resultado do domingo, do jogo anterior, e se você não esquenta aquela partida, e simplesmente joga ela no ar, a audiência tende a ser menos da metade do que quando você faz um esquenta. Então é isso que vocês, até quem está acompanhando a Copa e vê o narrador, muitas vezes a gente não se dá conta que ele está falando isso, porque a gente não liga talvez para aquele material. Mas ele durante o jogo da Copa fica fazendo anúncio da novela, falando que no dia seguinte a novela é isso, a novela é aquilo, e no anúncio da novela fala do jogo, o jogo que vem, e agora o Neymar cortou o cabelo, agora ele pintou de amarelo e por aí vai. Isso vai fazendo com que a gente tenha uma relação, não interessa qual seja, de paixão, de ódio, ou de qualquer outra relação, mas a gente tem uma relação afetiva com uma marca, porque a gente está esquentando ela. Então quando você simplesmente joga, ele é um teste, a gente não fez a divulgação disso, mas a gente foi testando. Isso são pequenos testes que a gente foi fazendo com a marca, muitos deles são de relacionamento puro, é convidar pessoas importantes e influentes a usar a marca. Convidar a usar a marca não é pedir para eles postarem, é simplesmente entregar uma camisa, dar uma camisa e ver e esperar o que acontece, e monitorar um pouco. Então a gente fez desde patrocínios esportivos pontuais, como o próprio time de vôlei de Curitiba, onde a gente teve durante vários momentos uma divulgação, a utilização minha por aí, usando a camisa e a pinha, e artistas e celebridades, de Muricy Ramalho, de Roger Flores e por aí vai, de pessoas usando a marca e postando em seus Instagrams pessoais, Facebook, ou mesmo saindo em alguma televisão ou revista, utilizando a marca. É lógico que quando você ainda não tem conhecimento ou não está acostumado a ver aquela marca todo dia, ela simplesmente passa na tua cara, sem você se dar conta que ela passa na tua cara. E a gente continuou com isso. Então desde a Rafa Brits usando e fazendo um post que saiu na capa da Globo.com o dia inteiro, e por aí vai, e outros testes mesmo em televisão. A gente fez em alguns momentos testes e patrocínios em estocar, a gente fez em alguns eventos esportivos, a Delta no começo para ter imagens, a gente fez um monte de pequenas ações, também experimentais, para ver que tipo de público pegava a gente. Isso foi bacana, porque isso é um exercício contínuo, não só de entender o público, mas também de identificar as pessoas que têm a sinergia com a própria marca, que gostaram de usar, que pediram mais roupas, que pediram informações, que queriam saber. Essas são algumas celebridades, mas a gente teve gente fazendo, Bruno de Luca fazendo post, de Ferreiro, e não caberia aqui, a gente botaria um mundo de gente, Eric Faria fazendo. O Esporte TV, então, durante uns três meses, a gente tinha praticamente que diário alguém usando uma camisa, simplesmente para a gente ter entregue. Gostaram e usavam. Então era um pouco isso que a gente queria saber, e um pouco de todas as classes sociais. Tudo bem, são artistas, quase todos, eles são de um público A ou B, mas nem sempre eles se comportam, ou tem o seu público fiel como A e B. Mas todos eles gostaram, e sempre a gente foi ver também, no mesmo experimento do ponto de venda, a utilização, aonde era a utilização dessa roupa, quando aqui era, em que momento que era, e também era num padrão, num padrão para cima, do que a gente esperava e impactava. Isso é um exercício da gente entender o público, mas para poder captar todo esse público, é um esforço constante da gente buscar aquelas personalidades certas. São os local heroes. A gente nem toda massa era composta de um cara só, de uma imagem só zebra. A gente tem essas pessoas trabalhadas pelo Brasil inteiro. E identificar isso é talvez um segredo do negócio. A gente saber aquele cantor que faz sucesso naquela cidade, e que impacta, e que todo mundo segue ele. O skatista, o surfista, o músico, o jornalista. E para isso, que é uma ferramenta que a gente usa muito dentro do esporte, e a gente entender quem são os caras influenciadores ali dentro, a gente começou a contar com ajudas de pessoas específicas. Como elas, e hoje o meu papel também é apresentar muitas delas, era talvez um esforço de um conceito em conjunto, mas um esforço individual que ele foi testado e vai se transformar em 2018 num esforço coletivo com colaboradores muito fortes em todas as áreas específicas da comunicação. E aí uma delas vai mandar um recado. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, como vocês podem ver, estou com uma camiseta que não é da Zebra. Rodrigos, por favor, né? Vamos, né? Estou aqui na Polônia, eu amo Millet, mas vamos colocar uma camisetinha da Zebra e vai ficar bem melhor. Pessoal, tirando as brincadeiras, estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto Zebra Local Hero. É um projeto onde nós vamos pegar as crianças, individualizá-las nas escolas, não só do esporte, mas um campeão de matemática, um campeão de xadrez, onde a gente vai poder, com essas crianças, atingir o coração da família brasileira. Não só o coração, né? A gente precisa atingir também ao guarda-roupa, ao varal, às lavadoras de roupa dessas casas todas. Vamos com tudo nesse projeto para 2019. Esse quarteto, né? Os dois Rodrigos junto com o Cacá e comigo, a gente vai estar trabalhando arduamente para que esse projeto venha à tona cada vez mais forte. Sei que o Rodrigo voltou dos Estados Unidos agora, lá aprendeu bastante. Eu estou aqui na Polônia também, hoje fiz uma visita em uma escola, já é a quarta cidade, a quarta cidade, a quarta escola que eu visito aqui na Polônia, justamente para ter também essa experiência para levar para Zebra Local Hero. Esse projeto maravilhoso que fala das crianças para as crianças e principalmente para a família brasileira. Boa sorte para todos nós nesse lindo projeto e nesse lançamento maravilhoso da Zebra. Um abraço, pessoal. Bom, esse é o Giba, medalhista olímpico, pessoa carismática, todo o público conhece ele, está me ajudando, não só no aspecto de poder encontrar as personalidades certas, mas esse é o fato, de encontrar aqueles caras que a gente não conhece. Quem é o famoso naquela escola? Quer dizer, o famoso para a escola, para os amiguinhos dele, de 15, 16 anos e levar o produto Zebra para dentro da casa, dentro da família. É isso que a gente está falando, atingir a massa também através dos nichos. Então não é só aquela celebridade que tem 2 milhões de seguidores. Quem é que segue fielmente, bebe o que aquela pessoa bebe, veste o que ela veste dentro de públicos menores e cidades menores e nichos menores. Então a escola é um fator importante para a gente, o cara que é o campeão do basquete, do vôlei da cidade e o cara que também tem um diferencial e não interessa porque esse é o diferencial. Então a gente fez um exercício muito constante com atletas, com artistas, com celebridades, mas também a gente tem que falar com jornalistas, os grandes formadores de opiniões do país e para isso a gente também traz um reforço para 2018. Eu sempre tive muito acesso com todos os canais de comunicação, com todas as televisões, são mais de 20 anos de carreira falando no microfone para o público através da televisão, dos jornais e das revistas, utilizando esses meios de comunicações para poder vender o meu produto, os meus parceiros, os meus patrocinadores e o meu produto que também era eu. Então a entrada, conhecimento, a gente tem, mas sempre precisa de um reforço específico para tratar com esses formadores de opiniões, não só com os artistas e celebridades, mas também com quem fala com vocês diariamente através de um meio de comunicação com credibilidade. Não só aquelas pessoas que são apaixonadas, mas aquelas que você olha e fala assim, nesse cara eu confio no que ele fala. Então para isso vai ter mais um reforço para 2018. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Galvão e é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu já estou no jornalismo há 34 anos, basicamente 34 anos de jornalismo esportivo, mas quem sabe como é a vida de um jornalista, sabe que nunca se insere em apenas uma editoria. Ao longo desse tempo todo eu já cobri sequestros, já cobri desabamento de prédios, planos econômicos e até aquela incididade chamada 11 de setembro. Mas foi no esporte que eu me criei, foi por causa dele que eu me tornei jornalista e por causa dele eu cobri quatro Copas do Mundo, três Jogos Olímpicos, Mundial de Clubs, Copa América, incontáveis jogos de futebol de todos os outros esportes. Também passei por várias redações do jornalismo aqui no Brasil, especialmente na Folha de São Paulo, nos últimos 21 anos eu trabalhei na TV Globo, de lá onde saí o ano passado para montar uma carreira só e eu acho que foi toda essa experiência ao longo desse tempo todo que me trouxe até aqui para falar com vocês essa noite, o projeto da Zebra. Nele, a partir desse momento, eu vou começar a fazer o intercâmbio entre a empresa e os formadores de opinião. Pretendemos conversar com vários jornalistas, vários influenciadores digitais, mostrando e levando o nosso projeto, o projeto Zebra, tentando transformá-la em referência e ganhando também relevância. Eu tenho certeza do sucesso desse trabalho e tenho certeza também que não será difícil a gente alcançar todos os nossos objetivos. Vai ser um prazer trabalhar com vocês a partir de agora. Um grande abraço. e é um grande reforço mesmo. Como eu estava falando antes, a gente não tem só que falar com as celebridades, não é só mexer com um pouco de paixão, também é mexer em todas as áreas. Não fala só de roupa, a gente não fala só do projeto, a gente tem que falar da parte econômica, do que a gente está trazendo de novo para o mercado brasileiro, não só trazendo de novo como questões de vestuário, mas trazendo de novo como ideia, como sociedade, como retribuir isso. e logicamente aí não sai da minha área de comunicação, mas foge um pouco da minha área de comunicador do esporte ou do esporte wear ou da vida usando o esporte como base, da vida saudável, do cara que não precisa ser do alto rendimento, é o esporte lovers, como a gente vem falando, que é o cara que gosta de esporte, é o cara que gosta de praticar esporte, ter saúde, ter uma vida um pouco mais para esse lado esportivo, mas a gente está falando aqui de negócio e aí a gente tem, lógico que ter uma assessoria de imprensa altamente qualificada para falar com esse público. E aí a gente tem a FSB, que o Rodrigo já falou um pouquinho no começo, com a Flávia e com a Patrícia, é uma assessoria das melhores, se não a melhor do país, e com ela a gente vai contar também para moldar e buscar um pouquinho o público, o perfil, desenhar o perfil e ver se quem a gente está atingindo realmente é quem a gente deveria estar atingindo naquele momento. Como falar, também pautar a maneira e como falar. A Flávia também não pôde estar aqui hoje, mas ela mandou um vídeo. Olá, eu sou a Flávia Bonfácio, diretora de planejamento e novos negócios da FSB. E para quem não conhece, a FSB é a maior agência de comunicação do Brasil e da América Latina. E é por isso mesmo que eu estou aqui, para falar com vocês sobre comunicação. É muito comum que a gente seja procurado para trabalhar um segundo momento, correção de rotas, às vezes quando existe uma crise. E são poucas as empresas e marcas que olham a comunicação como um parceiro estratégico. E com a Zebra foi assim. Desde o momento zero, nós fomos procurados para sentar, desenhar a melhor estratégia, os públicos, a comunicação, para que ela fosse cada vez mais assertiva. Nós da FSB Comunicação, a gente tem orgulho e acredita muito. A Zebra já é um sucesso. Já é. Obrigado, Flávia. E é lógico que a gente falou de celebridades, falou de escolas, pessoas novas, artistas, a imprensa, de como comunicar tudo isso, mas isso tudo só tem uma certa relevância no momento que a gente consegue divulgar o que a gente está fazendo. Assim como a gente vendeu silenciosamente, a gente estava nos pontos de venda silenciosamente, a gente também já estava aparecendo na imprensa silenciosamente, testando o perfil, testando quem aceita, qual é o jornalista que quer isso para a pauta dele, que quer mostrar que não tem a rejeição à marca, que tem apego, que entenda que a gente veio para ser uma marca global criada por brasileiros, não uma marca simplesmente brasileira. Então a gente veio testando em vários aspectos. Antes mesmo da seleção a gente já estava na Rússia, competindo lá e mostrando um pouco. Já a gente, alguns que viram na Discovery, a gente tinha um programa que ficou dois anos no ar com a Discovery, onde a Zebra aparecia sempre. Então a gente foi fazendo mini-tests e mais para fazer esse teste, agora a gente vai entrar no hard. E quando a gente vai entrar no hard launch, a gente precisa fazer a publicidade de tudo isso que a gente está divulgando. Então não é mais só a comunicação, é comunicar e fazer a publicidade de tudo que a gente está falando. E para isso eu chamo o Marcelo, que ele sim é que vai tratar desse assunto aí. ele que vai tratar desse assunto de pegar tudo que eu, Fernando, Flávia, tudo que a gente está criando e divulgar para a massa e para o grande público. responsa, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Quando que puder trocar os transistores lá. Então, pessoal, eu queria só ressaltar duas experiências que eu tive ao longo da minha carreira que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje aqui, que o pessoal está apresentando. Eu tive a oportunidade de participar das equipes que lançaram duas marcas novas no Brasil. E por isso que eu vou falar, porque tem tudo a ver com as redes. Uma foi uma aula de sensibilidade, de emoção, de caos, de bagunça, que foi trabalhar com os italianos da Telecom Itália Móvel, a famosa TIM. Eles vieram para o Brasil, compraram aqui na nossa região, vocês lembram, teleparcelular, telesc, etc. E precisava comunicar ao mercado dessa história toda. E eu participei desde o primeiro momento, da primeira reunião, alguns vão lembrar de um tal de digital, um comercial, que o cara no banco da praça fazia assim com a mão e tal. E a gente lançou a TIM com um jeito italiano de ser meio europeu, meio latino, meio emocional, mas foi muito rico justamente para a gente entender que marcas são vivas, elas têm que ser vivas. Então ali foi uma aula e a gente conseguiu excelentes resultados. De todas as empresas que naquela época estavam vindo comprar empresas estatais, a Telecom Itália aqui na nossa região sul foi a que manteve a maior fidelização dos clientes ao longo do tempo, quando a competição foi aumentando, outras marcas foram vindo, um pouco a gente ajudou. E a outra coisa, só volta um pouquinho, e a outra coisa que a gente, e a outra experiência que eu tive foi um pouco oposta, mas foi o lançamento de uma marca nova, numa categoria nova, que foi o Philadelphia Green Cheese. O Philadelphia, como o Green Cheese, não existia essa categoria, as pessoas vão comprar morrequeijão, ou manteiga, ou margarina, ou seja lá o que for, e a gente teve que lançar o Green Cheese de um jeito americano de ser. Então, esse trabalho começou dois anos e meio antes, a gente participou da análise do grupo que definiu a planta da fábrica que a Kraft construiu na cidade industrial, até a definição de todas as receitas de 11 países que tinham, porque cada país tem uma receita aplicada ao gosto do consumidor daqueles países, e quais que iam ficar para o gosto do brasileiro, uma racionalidade, uma frieza impressionante. Dois anos e meio depois, é que o produto apareceu lá na prateleira. Aí foi uma outra aula, aula de frieza, racionalidade. Quando eu saí da empresa que eu trabalhei nos últimos 18 anos, eu tinha um pedaço da pizza lá, a gente vendeu, e eu falei, agora eu quero trabalhar em projetos realmente desafiadores. Aí chegam esses caras aqui, eles falam assim para mim, começam a contar a história da Zeva, eu falei, puta, tem metade dessa história é razão e a outra metade é sensibilidade. Aonde é que a gente vai achar essas duas coisas juntas? no mercado brasileiro que é muito movido em momentos por um lado do cérebro, esquerda e direita. Então, é um pouco disso que a gente fez quando montou e quando a Zebra nos contratou a XYZ para ajudar nesse lançamento, fazer um pedacinho, botar um tijolinho nessa parede. Primeira coisa que a gente fez, vamos montar um time Zebra. Chamamos profissionais da área de estratégia de comunicação, profissionais na área de criação e formulação de conceitos criativos e um profissional que tem um know-how que era assim, não é porque é curitibano ou porque mora aqui e está aqui com os dois Rodrigos, não no Rio, mas se estivesse em qualquer lugar, se estivesse lá em Manaus, a gente tinha que trazer um cara como o Alê. Queria que o Alê levantasse a mão aí, Alê. O Alê Magno, ele agora sim pode mudar a tela lá, Paula, por favor. O Alê só fez durante mais de 10 anos todo o trabalho de comunicação de ponto de venda da Nike no Brasil. Em todos os pontos de venda do Brasil, mais de 10 anos. ele e a equipe dele pode ir mostrando aqui algumas fotos de coisas e trabalhos que foram desenvolvidos para esse canal que agora passa a ser o foco talvez mais fundamental onde isso vai ser materializado para o público. Então, a gente não pode errar. Se a gente não pode errar, a gente é que tem o melhor. Bom, estamos, e aí eu vou pedir para voltar um pouquinho a fita porque a gente teve toda, existe uma palavra muito chave que a gente escuta muito dos três TLs aqui que é confiança. E a gente teve toda a confiança deles para trabalhar. Tanto é que a gente falou assim, a gente precisa voltar um passo atrás para entender um pouquinho e conceituar melhor essa história, o DNA, que é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui. E a gente está tendo também muita resiliência para continuar ganhando e sendo fiduciário dessa confiança. Então, a gente usa uma metodologia própria que parte da premissa que toda marca é um ser humano e todo ser humano é uma marca. A gente se relaciona com pessoas, o nosso trabalho, o nosso vizinho e algumas pessoas a gente tem uma relação muito mais próxima, intensa e verdadeira. E é assim com as marcas. Tem algumas marcas que a gente é um amigo eventual, assim. E tem outras que está todo dia com a gente, que a gente gosta, tem um vínculo com ela e é nesse estágio que a gente quer chegar. Então, a gente construiu três etapas nesse processo. O processo de ver nascer o coração, depois de entender como que essa marca vai pensar e depois como é que ela vai se mover. Aí vai fazer o corpo dela. Então, o coração é o primeiro órgão a se criar e a gente foi entender aonde essa história começou e que verdades estavam ali como fatos concretos, verdadeiros, que para nós, naquele momento, era fundamental entender quão importantes eram, quão verdadeiros eram. Pode passar, Paula, por gentileza? Então, a gente fez várias equipes, várias reuniões com a equipe, com a Paula, com o Rodrigo, algumas virtualmente com o Kaká, com o Ramatiz. É impressionante o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela equipe da 3TL no sentido de conceituar e de entender onde estavam e para onde queriam ir. A gente viu isso, recheou uma parede inteira de insights e possibilidades, estratégias, posicionamentos, etc. A gente fez um resumo disso. Pode passar? Que são os pontos-chave que eu acho que resume um pouco aqui no meu poucos minutos aqui para falar. São seis grandes blocos de aprendizados que são fundamentais para a gente entender que marca é essa, pessoal. Da onde ela veio? Então, primeiro, algumas frases importantes que a gente ouviu é sobre privilegiar o esforço da vida, sobre brindar a genialidade humana, sobre unir pessoas e caminhar a minha acompanhada. Então, tem um elemento nessa marca que já nasceu lá atrás, que não foi uma agência de publicidade, que não foi uma consultoria, que não foi uma assessoria de imprensa. Isso é gênese, isso é o coração da marca. E a gente jamais pode deixar de lado esse coração. A crença que a Zebra é um veículo com que as pessoas participem de um projeto, mais do que consumir um produto, é acreditar que aquilo representa algo que eu também, como consumidor, acredito e, portanto, eu quero comprar e ter na minha casa. É claro que tudo vai começar com produto, com preço, com ponto de venda, mas, lá no ponto de venda tem bons produtos, tem bons preços, tem outras marcas. A história, passaram por vários processos, eu vou pular isso aqui porque o Rodrigo, os Rodrigos e o Cacá já falaram, a gente está na fase ali do branding. Tem um fato que chamou muito a atenção e que fez a gente entrar nesse barco, que começa tudo com um bom produto. tem que confiar no produto, tem que lavar dez vezes, né, Rodrigo, quinze, vinte, não pode encolher, não pode ficar torto, não pode a gola aqui começar a puir. Então, tudo, toda essa história de branding aí que eu estou falando, esse blá, 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 todo lindo, maravilhoso, mas tem que começar aqui, na entrega. Isso é confiança para quem trabalha e que vai desenvolver essa marca e para quem vai investir, obviamente. Pode pular para a próxima. A Persona Zebra. Quando a gente vê empresários que têm a visão e ao mesmo tempo a grandeza de puxar, de arremeter de repente um avião, porque eu quero ter mais certeza do que vai acontecer, fazem, poxa, que legal. Eu também, aumenta a responsabilidade nossa também, de entregar depois um super voo, um super plano de voo com vistas maravilhosas lá de cima. mas foi feito o trabalho do ano passado que identificou essa persona de um jeito mais efetivo possível, conversando com a Dona Maria ou com o Seu João lá no PDV. Tinha aqui um cara escondido atrás de um balcão em Itaubaté. Isso não é história, isso é verdade. Então, é simplesmente sobre pessoas que querem ser o que elas são e aí a gente já começa a entender que isso vai muito além só da classe social. Aí a gente já começa a entender como que a gente pode vender isso para as pessoas. Daí a gente está vendendo algo mais do que simplesmente uma excelente camiseta, por exemplo. Então, tem a ver com a verdade de cada um. Essa persona que a gente quer atingir, ela tem uma verdade e a gente quer ressaltar e promover isso, estimular ela a buscar isso e tem a ver com um pouco do que o Kaká falou. Atitude esportiva. Essa atitude esportiva não é o atleta, é a atitude esportiva na vida, de querer estar sempre se superando, quebrar o seu próprio recorde, dar o seu melhor, saber perder, aprender com isso e fazer melhor ainda através desse aprendizado. Então, é o que acontece no esporte traduzido para a vida desse cara aqui. Pode passar? Então, de novo, é menos sobre demografia e muito mais sobre atitude. É menos sobre idade, menos sobre classe social, sobre sexo, sobre crença, sobre raça e é muito mais sobre atitude. de pessoas que estimulam e querem passar e ser o que elas são sem muita maquiagem e que têm atitude esportiva na vida, resiliência, confiança e vontade de vencer. Os atributos da marca, é um pouco isso do que a gente acabou de falar, mas mais do que tudo, tem que estar bem, tem que ser para pessoas que estejam em vários lugares, que tenham longevidade, que sejam confiáveis e que no final isso se traduz em liberdade, mas acima de tudo, tudo isso, tem que ser para aquele cara que a gente falou na tela anterior. O cara tem que olhar e falar, pode passar? Tem que olhar e falar, é para mim, porque senão, nós não vamos ter lá, como eles dizem aqui, o sell out lá, que é o produto que vendeu lá na ponta, que é isso que a gente precisa. O cara precisa se identificar e se enxergar nessa marca. Tom de voz. Marcas fortes se posicionam e têm atitudes corajosas. De novo, tem entre aspas, para você ouvir deles. E para nós que trabalhamos com construção de marca, é muito legal a gente ouvir isso de quem está na operação, que nem sempre tem a capacidade de enxergar essa visão que faz com que as marcas sejam vencedoras. A gente está aqui para ganhar, a gente está aqui para ter essa atitude esportiva. Nós, em primeiro lugar. E depois, buscar esse cara que também pensa e age assim. A zebra não é apenas roupa, é o possibilitador disso tudo, o elemento de conexão entre pessoas que têm esse mesmo princípio. Qual o princípio? Decreditar naquilo que eu sou, o jeito que eu sou, não vou me fantasiar, mas sou um cara que tem atitude esportiva. E aí busca nessa nossa linda pinha um elemento que representa o que ele é, acima de tudo. E essa frase, gente, é sensacional. Se eu pudesse patentear algo, eu patentearia a verdade. Então, a gente começa a entender que esse símbolo, essa marca, tem que representar esse conjunto de valores e crenças e princípios que a gente meio que percorreu nesse trabalho de imersão. A roupa, se a gente entende e assume a premissa de que ela é meio, não é fim, a gente traz a força do minimalismo enquanto marca e coloca o protagonismo no usuário, no consumidor. E aí, talvez a gente tenha uma diferença em relação a todas as outras marcas que podem ser concorrentes. Porque só a gente vai estar promovendo isso no cara. Bom, então, esse foi um resumo em seis blocos aqui e aí a gente vai que é um pouco do coração, a essência, de onde veio, o que pensa, o que sente e vamos para o lado da emoção, a gente vai para a racionalidade, vamos para a razão. E aí a gente começou a entrar já em respostas um pouco mais de entrega sobre como que essa marca tem que ser, se relacionar com o consumidor em qualquer ponto de contato. De um ponto de venda, na internet, no consumo da sua em casa e assim por diante. Paula, vamos lá, próximo. Daqueles seis blocos a gente tirou algumas palavras-chave, reuniu todas elas, pode ir, e aí fez um caldo, mas o que mais chamou a atenção e tinha muita coisa legal aqui, é sobre ser o que é, é muito legal, atitude corajosa, transparência, mas teve um negócio que chamou muito a atenção e que faz todo sentido quando a gente olha para o mercado, que tem que fazer sentido olhando para dentro, mas tem que fazer mais sentido ainda olhando para fora. E aí a gente vê essa frase sensacional que fala sobre verdade e que é corajosa ao mesmo tempo, que não é qualquer um que consegue levantar uma bandeira dessa como proposta de valor de marca. E a gente assume esse elemento como grande eixo central da comunicação que a gente vai desenvolver. A verdade como esse pilar. Rodrigo falou em Viga, Baldrame e fundação, está aí a nossa fundação. A principal dela é defender, levantar essa bandeira. A gente vai estimular, a gente vai patrocinar verdades das pessoas que começam, inclusive, no exemplo que o Cacá falou super bem do Local Hero. Ali tem uma verdade, ali tem uma atitude esportiva, ali tem uma vitória, mas não necessariamente é a da grande mídia, não é o cara que está dando entrevista lá no Jornal Nacional. ele está fazendo muito sucesso na sua cidade, no seu bairro ou no país inteiro, mas naquele nicho onde ele pode ser influenciador. Então é o discurso de verdade, as pessoas de verdade, os produtos de verdade, começa aí, a marca de verdade e aí a gente pode começar a desdobrar isso. A verdade da marca, mas a gente pode ler isso como essência, a essência das coisas, aquilo que realmente fica e que importa na vida, no discurso, a essência dos produtos das pessoas, a essência da marca. A partir desse momento, a gente fala, tá, encontramos o pilar. Em que momentos, que âmbitos essa conversa pode acontecer? Onde ela deve acontecer e como é que a gente tem que estar preparado para isso? E já vou encerrar, pessoal. Então são três que a gente coloca aqui dimensões. A dela mesma, a dela com o ser humano, com as pessoas que vão usar e no final do dia, se fizer sentido para a humanidade, opa, se fizer sentido para a coletividade, vai fazer sentido aqui. Se não fizer aqui, não vai fazer nenhum dos dois. Então tem que chegar lá também. Vamos ver, na primeira, no eixo, na dimensão da marca, posicionar o olhar da marca sobre o mundo, comunicar e mostrar nossas verdades e crenças e mais do que isso, estimular, convidar o cara, instigar o cara a se conectar através das suas próprias atitudes. Então aqui o drive, a palavra-chave é eu, marca, sou assim. Ok, eu sou assim. Estamos conhecendo aqui a dona Maria, o seu João Laoi, eu sou a Zebra, muito prazer, e sou assim. Aí o cara vai responder o quê? Próximo. Eu quero um negócio, eu quero entrar nesse barco porque ele legitima a minha legitimidade. não porque ela marca é sensacional, eu sou sensacional e por isso eu me identifico com essa marca que me oferece essa oportunidade, esse espaço. Mas o que roupa somos uma ideia. Ideias precisam contagiar. Para contagiar, o que a gente faz? Pergunta, estimula. Qual que é a sua? Venha, venha você também participar dessa conversa. Então, ok, lá atrás a gente falou eu sou a Zebra e aqui o cara responde e eu sou o seu consumidor e tenha uma ideia e aí cada um vai responder a sua. E no final, para a gente terminar, vamos lá, a coletividade. Se não fizer sentido aqui, não vai fazer mais em nenhum âmbito. A caminhada, uma é mais difícil para o cara que sai do ponto A para o B, a outra é mais difícil para o X e para o Y, mas no final todo mundo está fazendo esforço, todo mundo está querendo chegar em algum objetivo, não importa se é maior ou menor, o esforço é de cada um. Queremos guiar as pessoas para não serem guiadas. Essa é uma frase do nosso querido Kaká, que é genial, porque coloca a marca como um elemento que promove o cara a ser quem ele é. Então, no final, é sobre o que somos, sobre o que queremos ser e o somos tem que ser maior do que qualquer outra parte da conversa, embora todos eles vão estar juntos e fazendo sentido. Desde o momento que eu me apresento como marca, desde o momento que eu chamo o cara para conversar comigo e desde o momento que no final essa conversa tem que fazer um super sentido para mais gente. Então, eu acho que era um pouco isso. Ah, o posicionamento onde a gente está chegando agora, esse trabalho ainda está sendo desenvolvido, ele parte dessa premissa que eu acabei de falar. Quando a gente junta dois elementos, o eu sou com você que quer conversar comigo e eu quero que você seja, a gente tem essa junção, a gente chega no somos e aí essa é a dimensão do posicionamento que a gente está construindo. Pode pular lá. Esta frase também é genial. Não siga a zebra pelo que a zebra é, siga a zebra pelo que você é. E aí acho que resume bem o que a gente vai construir como plataforma de comunicação e, de novo, não é sobre a zebra nem sobre você, é sobre ser nós, juntos, conectados com as nossas verdades e as nossas atitudes, porque só ter verdade não adianta se o cara não fizer aquilo no dia a dia dele e vice-versa. Então, onde que a gente está agora, pessoal? Estamos trabalhando para materializar essas imagens, esses textos, esses discursos, esse material no ponto de venda, essa mídia que vai estar nos shoppings, na escada rolante, no provador da loja, no expositor, no stand, no aeroporto, para que transmita isso que eu acabei de falar. A gente tinha uma opção de não mostrar nada disso e esperar para trazer só o pacote pronto. Vamos compartilhar porque a gente é de verdade, não vamos ficar enrolando ninguém, então vamos mostrar exatamente onde é que a gente está. E a gente está nessa fase. Entendemos aqui no resumo o coração, entendemos a parte da razão e agora estamos construindo o corpo que é onde todo mundo vai ver e aí essa marca passa a se relacionar. Então, acho que é um pouco isso do que eu tinha que explicar aqui que está, ajustamos. E passo para... Mascarenhas. Boa noite. Depois dessa brilhante apresentação, fico até tímido para falar algumas palavras aqui porque realmente uma coisa que me trouxe aqui, sem dúvida nenhuma, foi paixão pelo negócio. É impressionante a paixão que ele mostrou que já tem pelo negócio de vocês. Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é que eu faço, mas para chegar lá, qual é o meu papel, na verdade, nesse negócio, mas para chegar lá, vou explicar um pouquinho quem eu sou, depois eu vou explicar como é que eu vim parar aqui, o que é que eu vou, estou tentando fazer aqui e por último nós vamos escutar aí juntos o depoimento de um lojista que teve experiência no ponto de venda que está conosco desde o início. Bom, eu sou Antônio Mascarenhas, tenho 35 anos de experiência profissional, cinco deles ligados ao mercado financeiro, que foi início da minha vida profissional e os últimos 30 anos aí arredondando, são 29 para ser preciso, ligados à área de varejo, mais especificamente com shopping center. Quando o Rodrigo me chamou, eu conversei com ele a primeira vez no final do ano passado lá em São Paulo, o Rodrigo me chamou, me explicou o que ele queria, que ele tinha uma marca, falou bastante, com bastante emoção sobre a marca naquela época, que ele queria colocar esta marca no varejo e queria que eu fizesse parte disso. Eu falei, mas Rodrigo, eu não sei vender moda, não é meu negócio, eu nunca fiz isso na vida, como é que eu vou fazer isso agora? E o Rodrigo me explicou, mas Carinhas, você não vai vender moda, o seu negócio, na verdade, é fazer, está todo mundo ouvindo, acho que está sem som, está todo mundo ouvindo? Então, o seu trabalho, na verdade, é fazer conexão entre a marca, que acho que vocês perceberam aqui, pelo menos eu percebi isso, que há bastante conhecimento, que o negócio está bastante estruturado, que há uma estrutura legal, jurídica, há uma preocupação com transparência, os discursos de todo mundo que eu ouvi até agora aqui são muito transparentes e esse discurso é comigo, com as pessoas, onde eu levo para que fale sobre a marca, por que não? Então, nos juntamos aí, estamos aqui para fazer a junção deste trabalho belíssimo que foi feito com esse trabalho que o Marcelo falou agora, de forma brilhante, que é exatamente a comunicação com o público, então você tem de um lado a estruturação do negócio, você tem produto de excelente qualidade e por outro lado você tem comunicação com o público, precisa criar um canal de comunicação entre estas duas pontas, que é o produto, a marca, brand, com o público consumidor para quem a gente vai fazer a divulgação aí, agora a partir, mais, de forma mais forte, mais contundente, a partir de agosto. Então, o meu trabalho, na verdade, é isso com os canais de venda, com os canais de comunicação para gerar venda e experiência com o público, então a gente fala com varejista, a gente fala com shopping center, a gente fala com aeroportos, a gente fala com quem possa, de alguma maneira, vender ou divulgar a marca Zebra. Esse é o meu papel, é isso que eu estou fazendo aqui, e é isso aí, obrigado. Desculpem, tem o vídeo do Paulo, que é o nosso lojista. por favor. Olá Rodrigo, e a todos que estão participando desse projeto Zebra, é um prazer aqui estar falando com vocês e passar um pouquinho da experiência dessa relação esportiva e Zebra. Para quem não conhece a Esportiva, a Esportiva tem 55 anos de história, focada no segmento de material esportivo, hoje atualmente com 12 lojas. Enfim, através do Peter, que trabalha aí com você, né Rodrigo, sabe disso, chegou a marca aqui para a Esportiva. Num primeiro momento causando muita estranheza, né, porque quem que é Zebra, onde veio, onde surgiu, qual que é o negócio deles, né, mas ao observar as peças, vendo a excelência na qualidade, vendo o custo-benefício, porque pela qualidade o preço, era um preço bastante justo e atraente, e o melhor ainda, nos trazendo uma boa rentabilidade, coisa de 2.5, que isso, para o segmento de material esportivo, é um mark-up bom, atraente, a gente resolveu fazer uma experiência numa das lojas, que realmente deu muito certo. Mas o mais surpreendente disso, dessa história, é que, mesmo a gente achando que entende bastante do segmento esportivo, a gente entendia que naquele momento esse produto teria uma cara de muito, muito para as lojas populares, para as lojas de rua, onde a gente chama Outlet, né, e para a nossa surpresa foi o inverso, a marca Zebra, ela foi muito procurada, principalmente nas lojas mais bem posicionadas, lojas de shopping, com bandeira Iguatemi, exemplo de Campinas, Brasília, enfim, isso realmente foi surpreendente. E tanto é que hoje a gente continua com a marca Zebra, vamos completar dois anos, né, Rodrigo? E esperamos ter muitos anos aí pela frente com essa relação, que hoje nós nos tornamos muitos amigos, né, e isso é bem bacana, tá bom? Inclusive, estou vestindo aqui a camisa aí por você, tá bom? Um abraço, Rodrigo, a todos aí nesse encontro. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho da nossa história, que nós fizemos nos últimos anos, do plano que nós estamos montando para 2018 e fazer realmente o lançamento público, equipe, comunicação, o time que está sendo estruturado para fazer realmente essa marca chegar no consumidor, ser admirada, ser conquistado, o coração desses consumidores. falamos um pouquinho do varejo, de quem teve a experiência de passar e vender essa marca, passar uns pontos de venda, enfim. E agora a gente vai falar um pouquinho da segunda parte, que é o fundraising, que é a segunda rodada de capital. E eu vou apresentar o Marcos, o Marcos é o nosso CFO, desde o início está conosco, há muitos anos, ele é o especialista na área financeira e ele vai falar um pouquinho para vocês de valuation, como nós chegamos lá, como que a gente valorou para que a gente possa fazer uma oferta para os investidores e entrarem e investirem. Então, Marcos. Boa noite a todos. Alguns dos senhores já me conhecem, e aí a gente já vem conversando há algum tempo. Para quem não me conhece, eu estou junto com os três tigres ali há dois anos e meio. Em dezembro de 2015 eu tive a primeira reunião perto do Natal e a gente conversou quando era lá na Praça Zacarias ainda. E aí eles me convidaram inicialmente para fazer o primeiro valuation, quanto vale esse negócio. E eu vim de uma escola extremamente ortodoxa tradicional de finanças. Sou mestre em finanças pelo London Business School, me formei em 2013, e desde então venho participando de vários processos de M&A e várias avaliações de companhias. E como do lado tradicional, da escola tradicional, você começa a enxergar que o valuation é uma arte, como você falou, é razão e sensibilidade. E sempre fui muito a razão. e é interessante que eles fazem um teste logo que você entra nessas universidades, tem um teste que é feito a mostragem, depois é divulgado nas principais escolas, Harvard, London Business School, Chicago Booth, Wharton, e eles acham que esse pessoal deve ser um pouco inteligente e o que na verdade não é, porque eles fazem esse teste exatamente para chegar a um resultado racional. O teste é mais ou menos assim, você bota todo mundo em uma turno e você pede que todo mundo pense em um número de 0 a 100. E o desafio é que você acerte qual é 2 terços da média. A pessoa que chega mais perto de 2 terços da média ganhou o desafio. Bom, resumindo, a resposta certa é 0, porque você tem 100. Então, se todo mundo pensar 100, a média vai ser 100, 2 terços é 83 mais ou menos. Então, você pensa, se você der a resposta 83, você está falando que todo mundo é burro, porque todo mundo pensou 100, ninguém fez conta nenhuma, vou falar 83. Bom, você fez a primeira conta. Segunda conta que você faz, todo mundo vai dar um passo a frente, vão pensar um pouco. Então, eu vou pegar 2 terços de 83, que vai ser a média. E aí, você vai fazendo essa conta recorrentemente, você vai chegar na resposta racional que é 0. Acontece que em nenhuma turma nunca, e esse teste é feito recorrentemente, a resposta dá 0. Nunca dá. Ela sempre dá um número maior que 0. E mesmo que você dê a resposta, você faz o teste uma vez. Todo mundo está na sala e todo mundo sabe que agora a resposta é 0, certo? Bom, muito bem. Vamos fazer o teste de novo. Não dá 0 de novo. Sempre tem alguém que estraga o exercício. tem algum doido no meio que ferra com o resultado. Seja porque ele não acredita que os outros entenderam, aquele cara não entendeu que vai dar 0. Então, ele vai falar algum número diferente, então eu vou chutar um outro número e aí ferra com o exercício todo. Enfim, nunca dá 0. Então, racional e em valuation acaba sendo a mesma coisa. Nunca dá 0. A gente erra muito em valuation. Tanto erra que os grandes bancos de investimento fazem IPO's gigantescos e lançam as ações na bolsa. O que acontece no primeiro dia? Explode ou despenca. Nunca fica no valuation que o cara falou que era. Ele ajusta no ato. No primeiro dia já dá o ajuste. Então, acontece que o nosso trabalho de valuation é muito difícil. Mas eu vim, apresentei para eles um trabalho racional. O 0. Adotando discounted cash flow, fluxo de caixa descontado, que é o modelo mais tradicional. Taxa de desconto, capital asset pricing model, que é o mais tradicional que existe possível. Não peguei nenhum outro modelo mais recente. Peguei o capital asset pricing model. Apliquei. E a gente chegou no valor. E aí, é isso que dá o tom, então, de toda a gestão financeira que a gente faz. O que o discounted cash flow fala? Parte de uma premissa muito importante para o mercado eficiente. E aí, essa é uma discussão que já gerou o Nobel para os dois lados. E aí, quando você fala que o mercado é eficiência, você está falando que todo mundo vai dar a resposta zero. E é capaz que a gente faça esse exercício aqui e não dá a ganhar zero. Mas qual o ponto que a gente quer mostrar nisso? Nós somos muito ortodoxos na gestão. O Rodrigo mostrou uma coisa importante que foi o parable. Uma das premissas do discounted cash flow é que você precisa gerar caixa. E essa atividade tem uma demanda de caixa em alguns pontos. Primeiro, você precisa financiar a produção. O teu produtor precisa pagar e receber para poder. Depois, o transit time precisa ser financiado. E aí, você precisa financiar o teu tempo de estoque e, muitas vezes, o tempo de estoque do teu cliente. Então, são quatro atividades que você está financiando, que exige muito caixa. Então, prejudica o discounted cash flow. Qual foi o primeiro ponto de ataque que o time fez? Perbo. Para quê? Nossa função é criar valor para vocês. Essa aqui é uma forma de medir essa criação de valor. Certo? Então, vamos atuar num ponto crítico para a geração de valor. Eu não sei se os senhores chegaram a entrar no modelo, no primeiro modelo que foi apresentado, quem participou da primeira rodada, mas você vai ver que ele é extremamente conservador na geração de caixa. Eu estou financiando essas quatro cadeias. Se você prestar atenção, estou financiando a produção, estou financiando o transit time, estou financiando o meu tempo de estoque e o tempo de estoque do meu cliente. Ou seja, extremamente conservador em premissa de geração de grupos e caixa. Então, atacamos essa frente e surgiu o PERBO como forma de financiar a atividade com capital externo por ser, obviamente, mais barato. Qual seria a solução alternativa? Ortodoxa ou heterodoxa? Bom, precisamos de capital, precisamos. Vamos deixar isso para depois. Vamos falar com o gerente do banco, amigo nosso do Banco do Brasil, aí ele resolve e depois contrata ele para resolver o problema também. Então, muito empresário faz isso. A gente não atacou desde o início isso porque o que rege a política financeira é a geração de valor medida pelo descanto cash flow. Bom, mas ele tem alguns problemas aí, antes, na sensibilidade. Ele não mede muita coisa que está sendo criada. Tem muito investimento que é feito e que contabilmente eu preciso bucar como prejuízo. mas quanto isso está gerando de valor? Exemplo, descobri a persona zebra. Quanto investimento foi feito? Foi bucado como prejuízo, mas criou um intangível que a gente não consegue registrar no livro. Simplesmente eu não consigo valorar isso, que vai me gerar um resultado perpétuo para a companhia. Go and Concern. aquisição desses 5 milhões que nós identificamos. Aquisição de canal, para se comunicar com essas pessoas. Isso é bucado como prejuízo. Mas, na verdade, é um intangível que foi criado que vai gerar valor perpétuamente. Então, esses intangíveis, o descanto cash flow não consegue valorar. não consegue precificar. E isso governa a nossa relação do dia a dia também. A gente enxerga e enxerga que tem... A gente enxerga o número racional, mas a gente vê a sensibilidade também. E aí, a gente até teve várias discussões de que talvez não usar um modelo tradicional, mas criar um budget a valor presente dos intangíveis que estão sendo criados. e não um budget base zero. Primeiro, vamos decidir pelo quê? Vamos ser tradicional em budget. Sim, base zero. Certo? Extremamente tradicional, austero com os gastos rígidos na utilização do fluxo de caixa, mas ao mesmo tempo também não sacrificar os intangíveis que estão sendo criados e que precisam de investimento. Que estão gerando um valor presente que a gente não consegue precificar hoje em dia. Então, é isso que governa a nossa relação. A gente trabalha com a resposta zero do exercício, mas sabe que muitas vezes ela não vai ser zero. Porque tem vários outros aspectos envolvidos aqui que a gente está tentando construir, enxergar e precificar. Então, uma das premissas realmente é ter o balanço sempre fechado, transparente para todos os investidores. A leitura desse balanço precisa ser com essa visão. Precisa ser com essa visão de o que é intangível sendo criado e a contabilidade limita essa visão e o que realmente é resultado contado, bucado, descontado fluxo de caixa. Então, é isso que eu queria dizer para os senhores hoje. A gente tem que trabalhar tanto com a razão quanto com a sensibilidade também na gestão financeira e fico à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, peço um pouquinho mais de paciência, estamos encerrando já, quase finalizando. Então, dentro dessa área de investidores, a gente tem aqui já vários investidores que participaram da nossa primeira rodada. Isso há alguns um ano e meio, quase dois anos atrás, que acreditaram em nós, que investiram e que agora estão tendo um pouquinho de informação do que foi feito nesse período, nesse tempo, para a gente poder chegar até aqui. E agora, a gente... Aqui tem umas fotos de alguns investidores, hoje a gente tem mais de 100. Temos investidores em Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Genebra 2, Luxemburgo, enfim. Nós somos uma empresa SA. Uma empresa SA, uma empresa de capital. Então, nos faz, obviamente, buscar capital para continuar o crescimento e gerando valor à empresa. O Rodrigo falou uma vez, algumas vezes, ele disse, olha, eu quero chegar um dia a gente ter 3 mil investidores e a gente reuni-los todos em um estágio. Você está louco, sou eu que vou ter que fazer a relação com o investidor. É mais ou menos isso, mas... O negócio é sobre gente. Então, a nossa filosofia, a nossa filosofia, a nossa filosofia desde o início foi sempre compartilhar. Uma SA foi feita para ser compartilhada. Nós temos um objetivo, nós queremos fazer com que a Zebra seja uma marca mais admirada nos próximos anos e que, obviamente, ela gere resultado, ela gere valor e ela gere resultado para os investidores. Então, nós, nessa mesma perspectiva, nós estamos partindo agora para uma segunda rodada, que é exatamente cobrir todo esse lançamento, andar mais um ano, testar mais um pouquinho e realmente fazer com que o consumidor, neste momento paulistano, se apaixone pela marca. E aí a gente pode continuar o crescimento e escalar o mesmo modelo para outros estados, enfim. Então, essa segunda rodada, ela tem as características praticamente iguais da primeira rodada. Ou seja, nós somos uma SA, nós emitimos debêntures conversíveis em cinco anos. Quem já participou, já conhece o sistema. Tem algumas pessoas aqui que estão conhecendo o processo agora. Então, a debênture conversível em cinco anos, o debênturista escolhe se ele quer converter ou não. Obviamente, durante todo esse tempo, nos cabe prestar contas. Então, a gente tem buscado durante esse período e vamos continuar fazendo, prestando contas anualmente, semestralmente a todos os investidores para que vocês possam acompanhar a empresa, acompanhar o crescimento da empresa e acompanhar a empresa muito mais de perto do que acompanha, quem sabe, um investimento em uma Petrobras, em uma Vale, enfim, um pouco distante. A gente quer dar acesso a todos, que todos tenham essa facilidade de comunicação e saber como está. de um investimento nós estamos fazendo uma oferta de 5% da companhia, que é equivalente a 50 mil debêntures, a um valor unitário de R$ 31,60. A debênture é um título imobiliário. Vocês me perguntaram o que eu posso fazer com ele. Se você quiser, você pode vender. Nós lançamos há quase dois anos atrás as debêntures da R$ 14,60, baseada num valuation com um desconto de quase 60%. Por quê? Porque naquele momento nós estávamos iniciando. Nós estávamos num processo ainda de entender o mercado. Hoje nós já superamos isso. Nós já conhecemos o mercado, nós já conhecemos a Personazeva, nós já temos relacionamento com os distribuidores. Enfim, nós avançamos bastante. E aí nós voltamos para o valuation conservador. Nosso valuation é conservador, embora haja muita discussão dessa valoração desses intangíveis, mas a verdade é que nós continuamos ortodoxos na apresentação para os senhores da devaluation. Então, vamos supor que nós finalizemos a captação. o título de quem entrou na primeira rodada pode ser transmitido ou cedido para um terceiro pelo valor atual. Então, essa é a engrenagem. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, o valuation da empresa vai crescendo e, obviamente, as debêntures vão se valorizando até elas chegarem no momento de conversão e aí os senhores quem estiver dentro vão ser acionistas da empresa. É importante só deixar claro que nós temos desde o início uma cultura de tratar o debenturista já como acionista, com prestação de contas, com ouvir o que os debenturistas têm a falar, opiniões, sugestões. existe hoje, ele não pode estar aqui, mas existe hoje um agente fiduciário dos debenturistas que acompanha a empresa constantemente e que ele os representa perante a empresa e que tem total liberdade de formar assembleias e discussões do que nós estamos fazendo e até convocar reuniões para que nós prestemos contas e podemos ouvir a opinião de vocês. Então, para o lançamento de tudo isso que foi colocado aqui, comunicação, FSB, o branding, posicionamento de branding, kiosque, loja, aeroporto, shopping, modelo, cor, outlet, nós calculamos um investimento de 936 mil reais. é o custo de lançar a marca a público conforme o projeto foi lançado. A captação é de 1,580. Por quê? Nós precisamos rodar mais um ano. Nós vamos passar, vamos fazer o lançamento, vamos rodar, vamos trabalhar, nós temos SG&A, nós temos despesas, enfim, nós temos uma companhia funcionando hoje com escritório na Ásia, com escritório nos Estados Unidos, enfim, dando todo o suporte para que o consumidor tenha o produto e tenha o desejo de consumir esse produto. Então, nós dividimos essa oferta em 19 cotas de 20 mil reais, 14 cotas de 50 mil reais e 5 cotas de 100 mil reais. o investidor ao entrar ele recebe uma debênture, guarda ou se quiser amanhã depois passa para um amigo ganhando a valoração do mercado. Então, é basicamente isso, essa oferta é bem simples, tranquila e agora eu quero saindo da apresentação, finalizamos a apresentação para os senhores e eu vou abrir a oportunidade para perguntas tanto dos senhores quanto do pessoal que está assistindo online e no YouTube. Estamos à disposição. Já sabe tudo. goto, tem, você colocou aqui as perguntas? Não, não, aqui eu vou falar. A gente disponibiliza o microfone se alguém tiver alguma dúvida. Boa noite. Nós estávamos conversando aqui com os dois amigos aqui ao lado. Existe uma uma cultura, um ditado que diz tudo que vai ser lançado no Brasil tem que lançar primeiro em Curitiba para dar certo no resto do Brasil. Vocês estão fazendo ao contrário. Se der certo em todo o Brasil tem que dar certo em Curitiba. Mas a questão é a seguinte, Curitiba, o mercado, loja física, nenhum parceiro à vista, é só uma curiosidade, não existe um parceiro, é só uma curiosidade. Obrigado pela pergunta. Vamos dar uma olhada com o lado racional do cérebro do ponto de vista econômico. Eu já ouvi falar também dessa questão de Curitiba, de que marcas têm que aderir em Curitiba. Não consegui conhecer o cara que criou esse conceito. Eu acho que ela é uma crença popular que ninguém até hoje explicou quem é que fez. Porque não é o que eu conheço nos lançamentos de marcas nacionais e nacionais que sempre ocorrem em São Paulo. Acompanho algumas. Mas vamos olhar para Curitiba do ponto de vista econômico. Curitiba tem 2 milhões de habitantes, mais ou menos. E tem características peculiares de varejo que não justificariam por quantidade, pontos de venda, que não justificariam o esforço. Nós não teríamos um ROI, Return on Investment, de um esforço de tração que justificasse nós escolhermos uma cidade pequena, Curitiba uma cidade pequena, ao invés de escolher a capital da América Latina. Então, do ponto de vista macroeconômico e econômico e de gestão, só São Paulo é capaz de gerar atração para uma marca passar para o estágio logo após que é de growth stage, de crescimento. Mas, veja, a resposta mais exata para você, sim, tem parceiros em Curitiba de diversas naturezas, alguns varejistas, outros estratégicos de associações comerciais, como tem em outros lugares do Brasil também, mas o foco é tracionar em São Paulo, porque sentimos São Paulo puxar a marca, então, São Paulo é capaz de dar volume suficiente para gerar fluxo de caixa, geração de caixa, para que se justifique esforços nas capitais que vêm a ser do cinturão populacional, por exemplo, no início do Nordeste, Bahia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Novo Grande do Sul, Curitiba, nesta ordem, Curitiba ainda não seria o segundo ataque, o segundo ataque seria provavelmente nas populações que circulam entre Bahia e Minas Gerais, então, Curitiba é um mercado fantástico, é um mercado de casa, mas ele ainda não justifica um esforço que eu conseguisse justificar isso para o acionista, essa é a resposta que eu consigo dar com o maior nível de ponto de vista econômico. Eu só queria fazer um adendo do ponto de vista de marketing, tem duas situações que complementam a tua resposta, Rodrigo, a primeira é que fazer um lançamento teste em São Paulo normalmente não é feito pela escala, pela energia e pelo custo. Em Curitiba, a gente faz muito, fez muito piloto de marca, lançamento de produto, mas também porque era menor e consequentemente mais barato. Então, como enquanto o conceito era testar, não vamos investir e o que eles conseguiram fazer, fazer um teste nesse numa escala como foi feito em São Paulo, é muito difícil e custoso. Justamente, complementarmente é isso, testar em São Paulo e conseguir estar nas vias mais importantes em São Paulo não é fácil, isso é um mérito que a gente conseguiu naquele momento, estar com os principais varejistas, Paulo foi econômico em falar sobre a história dele, são 55 anos, metade de, as 12 ele mencionou, as outras 12 que são Nike ele não mencionou e que é o maior atacadista do mercado esportivo para escolas no Brasil inteiro e também não quis mencionar. Então, a gente conseguiu ter um veno e uma entrada, um espaço, um room num teste que não é barato para as empresas e aí que agora basta complementar porque o público paulistano gostou da marca, essa é a resposta. Boa noite. Minha pergunta é mais do ponto de vista do investidor. A de Bento estava, eu comprei a primeira fase R$14,00, foi falado, hoje está R$31,00. A minha pergunta é assim, pela explicação, a gente sabe aonde chegou esse valor, mas há uma projeção, eu comprei uma de Bento por R$31,00, há uma projeção de ganho ou a cada quanto tempo é feita uma reanálise ou é quando lança uma nova etapa que a gente vai ter um novo valor desse deventure. Como que é? Entendeu? Se é um prazo ou não. Daqui seis meses nós vamos fazer um novo lançamento, aí nós vamos reavaliar o valor do deventure ou nós temos uma projeção com base, só para entender mais ou menos sobre o ponto de vista do investidor. Posso me aventurar? Posso? Veja, nós estamos tratando de uma operação de venture capital, né? que comumente é chamada de startup. Ela não é efetivamente uma startup, mas é um venture capital. Nessa categoria onde existem os maiores ganhos, a gente escuta de ganhos de caras que cessearam que tinham certificado de ações do Facebook e quando foram ver tinham 10 milhões de dólares. Então, veja, no venture capital o principal, e aí menciona muito a questão do valuation, a principal medida, a principal métrica que o mercado observa isso de forma global é a capacidade de entrega do time. Isso tem sido recorrentemente nos eixos de venture capital a coisa mais importante e tem se tornado a coisa mais importante. Os venture capitals de maior sucesso nos Estados Unidos têm sido venture capitals com idade de fundador acima de 40 anos de idade. por muita experiência. Aí eu menciono até aproveitar a oportunidade da pergunta que é o valuation que o Marcos não usa porque ele é da escola ortodoxa de economia. Porque a escola liberal, a escola mais progressista quer fazer valuation por exemplo do valor que eu não sei calcular que é o aporte do KK no projeto. Então o Marcos não coloca no projeto da zebra o valuation do KK. e eu digo para vocês que seria impossível chegar onde chegou hoje sem o KK deschavear portas que ele deschaveou para nós. Não está no valuation. Então ocorre o seguinte o valuation de um venture capital é uma arte e ele se baseia aqui está sendo baseado em cash discount cash flow que é o desconto de caixa de fluxo de caixa a valor à vista mas que não é exatamente o grande ponto de ganho que tem sido nos venture capitals no mundo inteiro que é a análise por exemplo do que eu aportei nos meus 10, 12 anos de cadeia de suprimento na Ásia ou de toda a minha matriz de conhecimento seja ela qual for que não venha ao caso agora do aporte do Rodrigo do aporte do KK do aporte do Marcos como ele trouxe a visão econômica do processo e de muitos outros a gente não está por exemplo medindo o aporte do Marcelo do Mascarenhas do Peters do próprio do próprio varejista aqui no processo do Toto de Pau aportou muito conhecimento e possibilitou um tese mercado que não é fácil fazer que é São Paulo então é muito difícil e qualquer gestor de título de venture capital que quiser transformar isso num título de private equity que é ok este valor de ação da Petrobras vale 10 hoje amanhã valerá 11 se o dólar se o petróleo subiu desceu se a comunidade árabe segurou o petróleo não isso é private equity ou seja você comprou uma empresa enorme que já está em processo estabilizado nós estamos em processo de pré-ascendência é venture capital é difícil muito se te prometerem isso essa promessa não pode ser cumprida não a minha questão assim não é saber o quanto é valorizado daqui a um tempo a minha pergunta que é ignorante é assim bom daqui 40 dias eu quero saber quanto vale minha debênture como que eu vou saber esse valor aonde eu consegui visualizar esse valor esse valor é gerado informações a cada seis meses a cada ano alguma coisa nesse sentido 40 dias nós revisamos todo dia porque eu tenho falado uma coisa internamente que eu tenho dirigido a companhia com uma mão no volante e a outra no balanço que não é uma coisa comum para a comunidade de negócios da América Latina nós dirigimos uma mão no volante e outra no rádio e outra no celular somos extremamente emocionais e eu tenho uma tendência a ser extremamente austero o que é uma dicotomia porque eu pareço ser um brincalhão e sou austero demais com o dinheiro então a gente revisa todo dia nós dirigimos com a mão no balanço agora título é oferta e demanda certo? dependendo da oferta que você fizer do meu título para mim claro que eu queria ser que você tivesse isso de forma privada quem sabe eu me candidato a ser um comprador porque pode ser interessante para mim recomprar tudo que eu vendi na primeira rodada título é oferta e demanda então eu não tenho como ditar valor de mercado de título ninguém tem é oferta e demanda mesmo que seja um título imobiliário que não tenha circulação listada em bolsa esse tipo de coisa é por aí né é por aí então não tem como nós sim estamos sempre olhando o valuation da empresa por geração de intangíveis por uma coisa que eu venho defendendo que não está no balanço não pode ser colocado não pode ser bucado como você nos disse que é conquista de mind share market share do mercado que é resiliente e que vai chegar em 2030 próximo slide por favor que vai chegar em 2030 com esta realidade aqui o mercado vai ser composto por players antigos e novos mas certamente nós teremos um market share lá dentro e esse valuation está sendo aplicado então título é oferta e demanda e pode ser que você me oferte esse título há duas semanas eu tenho informação eu não posso fazer isso porque isso é inside trading claro que não nós somos regulamentados mas o fato é que dependendo das informações que eu saiba você pode me ofertar o título e eu me interessar por isso porque tem informações e você logo depois do lançamento você fala por que eu fiz isso então é da sensibilidade de você acompanhar a companhia de forma mais presente e está sempre perguntando porque a gente oferece um ambiente de transparência para isso boa noite meu nome é Amaury tenho duas perguntas a primeira sobre as debêntures as cotas que estão sendo ofertadas se há a intenção de fracionar uma parte delas via CRIA por exemplo via internet o próprio site da CRIA como já foi feito anteriormente na primeira rodada nós fizemos uma parceria muito interessante com a CRIA até porque em 2017 teve uma nova instrução da CVM que antigamente havia um regramento de que só era permitido você ofertar publicamente alguns títulos era certidão de crédito existia para empresas de pequeno porte ou microempresas depois de muita discussão a CVM ano passado resolveu autorizar que empresas de maior porte pudessem também oferecer publicamente seus títulos através de uma plataforma de crowdfunding que é a CRIA no caso que foi por onde você acabou investindo então foi muito interessante até um dado interessante nós somos a primeira SA a utilizar uma plataforma de crowdfunding com uma oferta pública neste caso aqui nós estamos fazendo uma oferta privada primeiro porque está no regramento está na nossa escritura de debêntures de que os debenturistas dos 100 que entraram tem preferência na aquisição de uma nova oferta então ela está sendo ofertada primeiramente a quem já é investidor já é debenturista e aí num segundo momento já para terceiro então a gente ainda não sabe até que ponto a gente vai atingir já nessa primeira fase a segunda pergunta é sobre o posicionamento da marca vocês comentaram em público jovem por leitura não sou especialista no assunto nem sou do ramo mas vocês comentaram público jovem teoricamente o público jovem que eu entro nessa parte de eu não sou especialista ser o mais infiel em relação a marcas então a pergunta se vocês como vocês estão pensando sobre esse assunto de uma maneira mais específica e se de repente não 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 baixar mais esse público pensando numa linha talvez infantil uma vez que eu como pai até como crianças se você consegue cativar o público infantil você certamente vai atingir o público adulto são os pais vós e por aí vai posso estar errado mas é uma algo que eu percebi durante a apresentação e só mais uma sobre ainda posicionamento da marca ataques de outras marcas em relação a esse novo entrante não não vou citar não vou citar marcas mas grandes marcas podem chegar num varejista e falar assim olha ou você decide ou você compra de mim ou você compra deles e quem que você vai se posicionar se vocês também de maneira estratégica também estão com certeza estudando sobre esse assunto bom sobre o posicionamento sobre o ataque o Rodrigo responde sobre o posicionamento da marca o que a gente quis mostrar é que não é que vai ser uma marca jovem ou juvenil e sim a gente também está dando valor e prestando atenção a esse público um spotware ele é sempre muito mais abrangente e ele é sim captado e a gente falou de marcas estrangeiras ele é captado de uma maneira diferente do que a moda pelo um público mais jovem ele tem sim uma fidelidade com as marcas de spotware e que carregam isso para a vida inteira a gente vê determinados países que trabalharam o seu público jovem em spotware muito bem e que tem fatias gigantescas de mercado dentro de determinados países e não conseguem isso em outros países grandes marcas no Brasil elas rejuvenesceram a comunicação para também atingir um público jovem para que ele tenha aquele consumidor durante 30, 40 ou 50 anos para que ele não atinja só o consumidor com 40 anos isso não é fazer a marca ficar com design juvenil ou com corte juvenil ou aparecendo uma marca de adolescente não é esse o caminho mas é também dar valor e atenção ao público jovem fazendo que através dele a gente possa entrar na família é trazer isso para dentro da casa das pessoas e para a família das pessoas eu acho até que um público mais aí é uma opinião até pessoal que um público o jovem mas que não é mais o adolescente é que não tem tanta essa paixão pela marca e troca muito rápido mas a gente levar isso para dentro da casa das pessoas aqui que o menino de 15, 16 anos também faça assim poxa eles deram atenção para mim o que ninguém dá eles são muito movidos a paixão muito mais do que talvez uma pessoa de 40 anos então a gente está talvez aumentando o círculo a gente está ampliando as ações e trazendo mais pessoas para dentro do mesmo caminho então é como a gente falou é procurar o local hero é falar com a massa através da imprensa é fazer boa comunicação em aeroportos que é massa público shopping center é trazer artistas e celebridades é falar dentro dos colégios e faculdades é fazer um pouco de tudo isso tratando mais sempre da pessoa falando com a pessoa dando mais valor a pessoa do que o status da roupa do vestuário e trazer um pouco mais a comunicação para o lado pessoal e isso a gente tem que dar valor para as atitudes a gente falou uma frase no começo e que o Marcelo acabou não usando que é patrocinar atitudes a gente vai estar muito mais focado em patrocinar atitudes do que patrocinar atletas e eventos patrocinar a atitude esportiva o cara que gosta desse ambiente dessa competitividade então esse é muito mais ambiente logicamente vamos estar presentes no médio prazo em atletas e eventos esportivos como toda marca de esporte mas é muito mais sobre patrocinar as atitudes e os jovens tem um poder de atitude eles tem o canal digital muito mais presente na vida deles que é futuro a gente não pode negar isso então a gente tem que olhar para o jovem também sobre o ataque o Kaka falou uma coisa importante que é também porque a gente tem que lembrar que os testes de mercado foram feitos da maneira ortodoxa que é a nossa cultura então quem nos puxou para dentro de casa foram pais e mães não foram crianças o que nós vamos fazendo agora é entrar para dentro da cultura da casa mas nós já acertamos a premissa de solução financeira solução econômica de básquet cabe a marca para os adultos agora vamos trabalhar os adultos seus filhos suas esposas para que eles entendam que podem confiar em nós e nos ter durante uma passagem pela vida então a gente já está resolvendo nosso problema de receita é da premissa já descoberta mas nós queremos ir mais a fundo então não é sobre fazer para criança ou não é sobre começar a conversar com a família e passar uma vida com a família agora em relação a um ataque também bem importante uma coisa que eu aprendi muito vendo o Kaka trabalhar é a resiliência dele em relação a um campeonato o Kaka ganhou vários campeonatos no esporte dele principalmente porque tem resiliência para entender que são etapas você sai mal de umas e bem de outras nós vamos sofrer ataques na perspectiva de que vamos largar em oitava um dia em segunda em outra porque isso é sobre uma longa jornada que você se relaciona com os seus parceiros de mercado que muitas vezes são seus competidores competidor é um balanço necessário para você existir no mercado você abordou uma questão um pouco mais assim dramática uma marca dizer olha você expulsa o Zezinho porque o Zezinho não é legal no Brasil a situação não está assim os players que você imagina que poderiam fazer isso não agem assim e eles também precisam de outras marcas eu tive com o vice-presidente de um varejo americano pedindo mais marcas e a Nike também precisa que tenha mais marcas porque está fechando uma loja da Nike esse varejo eles precisam de mais marcas o mercado é feito de vários o Cacá sim fala isso eu preciso de 25 caras no grid se eu tiver só 5 acabou o campeonato 10 acabou o campeonato então competidor é um relacionamento costumo dizer que eu falo isso em equipe é para ser amigo do competidor é para conversar com o competidor é para bater papo esse negócio não é para ser uma guerra é para ser competidor bom é aquele que você consegue conversar mas tem sim dificuldades que você todo dia tem que gerenciar mas é um campeonato um dia você acerta uma coisa erra outra e é a resiliência na administração do campeonato mas não tem esse essa doideira de alguém dizer olha você manda o Zezinho embora da festa porque o Zezinho não é legal o mercado não é mais assim no século XXI ele é um pouco menos agressivo quem sabe em outros setores mas esse não eu tenho algumas perguntas do YouTube aqui que o o livro está passando para nós é isso eu vou lá eu vou lá bom agora estou me dirigindo ao pessoal que está vendo pelo stream no YouTube eu tenho aqui o Luiz Sesta Luiz eu vejo aqui que você basicamente perguntou todo o plano de negócios da companhia eu achei que foi fantástico em seis perguntas eu teria que passar a noite aqui explicando a operação inteira eu vou fazer duas coisas então eu vou escolher uma delas porque são sete perguntas complexas e vou me disponibilizar vou pedir que você mande pela mensagem um e-mail para a gente disponibilizar que você tenha mais acesso converse conosco quem sabe entre em contato para a gente conseguir estruturar melhor as suas respostas haverá abertura de flagship? não a Zebra do Brasil não opera varejo ela é uma solução de varejo então se eu tiver que haver uma loja da Zebra vai ser operada pelo varejista brasileiro se eles decidirem que tem que ter nós estaremos como suportes disso tudo então a pergunta ao longo do tempo se pode vir a existir uma loja da Zebra essa resposta vai ser feita pelos nossos parceiros varejistas alguns já falam sim que eles imaginam isso mas ao longo do percurso a ZB Sports SA não tem no foco dela o varejo porque ele muda completamente o centro gravitacional do negócio outro budget outro resultado e outro valuation pelo mercado possivelmente caindo valuation então não é o nosso objetivo abrir flagship administrada por nós mesmos essa é a resposta para o Luiz Cesta ok as outras perguntas então Marcelo Venturi e Zé Renato por favor a gente vai passar e-mail pelo chat do Youtube a gente responderá pelo e-mail por favor bom pessoal vamos encerrar que já deu o nosso horário de programou deu um pouquinho mais inclusive só queria finalizar dizendo o seguinte dentro de cada pasta dessa tem um formulário explicando mais ou menos o que é as condições da oferta e quem tiver interesse e quiser pode preencher e pode mandar por e-mail tem uns e-mails ali a gente está programando um prazo de 10 dias para quem tiver interesse quem já é investidor aumentar a sua participação e quem não é investidor também encaminhar para a reserva e aí a gente programa e faz a sequência e dá o retorno outra coisa é que na saída aqui agora tem um brinde para cada um da Zebra para vocês terem já no seu guarda-roupa a marca e ficar rememorando e um último recado nós terminando aqui nós vamos jantar no Portini que é um restaurante aqui perto então quem quiser ir conosco participar conversar mais um pouco estão convidados muito obrigado obrigado a todos e tenha uma boa noite aplausos e aí e aí e aí